Vamos direto para a CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN. Hoje eu converso com ela, Glória Maria. Muito bom dia e vamos falar aí da variação do preço do gás. Quero saber aí como é que está essa variação aí na capital. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC. Israel, conforme uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço do botijão de gás de 13 quilos chega a R$ 115 aqui na capital, 9,50% do salário mínimo vigente, que é de R$ 1.212. O valor mais barato encontrado na capital foi de R$ 95 em um posto de combustível no centro e o preço médio calculado é de R$ 106,34. No interior do estado, Coxinha é a cidade com botijão mais caro, variando entre R$ 125 a R$ 130. E o preço médio do gás de cozinha é de R$ 127,57. Em seguida, aparece Dourados com o preço médio de R$ 116,00, variando entre R$ 105 e R$ 130. Em terceiro lugar, aparece Corumbá, com o preço médio de R$ 115,00. Três Lagoas e Nova Andradina tiveram o mesmo valor médio do produto de R$ 113,00. Nas duas cidades, o preço varia entre R$ 110,00 e R$ 120,00. Já em Ponta Porã, na fronteira, foi a cidade com o valor do gás de cozinha mais barato. Na cidade, o preço médio encontrado é de R$ 105,57, vendido por R$ 105,00 a R$ 106,00. É com vocês, Rael.